Terça-feira, 24 de janeiro de 2023, eu sou Wagner aqui trazendo pra você as notícias de concursos abertos e previstos pra você ver todas as oportunidades que estão aí pra você ficar estável, tranquilo, seguro e numa carreira com propósito. Lembrando que quando você precisar de dicas de como passar, como estudar, como melhorar o seu desempenho, é só procurar na descrição que tem muito material grátis aí. Lembrando também, se você quiser saber informações sobre os melhores cursos preparatórios e como conseguir desconto nos cursos deles, tá pipocando aí um vídeo. Mas vamos lá, chega de recado, vamos começar com as notícias do dia, eu vou falar as notícias de ontem também, que ontem não teve vídeo. Depois a gente vai conversar sobre os concursos populares com a área Educação, Tribunais, Fiscal e Controladoria, Policiais e Militares. Começando com as notícias de ontem, que eu não estava aí. Vamos lá então. Saiu o Conselho Nacional do Ministério Público, vagas pra nível médio e superior, tem um vídeo sobre esse concurso. As inscrições vão até, são a partir do dia 27. E as notícias de hoje é que saiu o concurso da perícia de Sergipe, são edital pra 60 vagas com nível médio e superior. O Instituto de Tecnologia e Ciências e Inovação de Maricá, Rio de Janeiro, publicou edital também. Temos aí o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Prefeitura de São Miguel do Arcanjo, público edital, São Paulo. Prefeitura de Carapicuíba, São Paulo também. E Prefeitura de Salto Veloso, Santa Catarina. E agora vamos para os concursos populares. Começando de forma geral, temos aí o Banco do Brasil, oportunidade pro Brasil inteiro. As inscrições são até o dia 24 de fevereiro. Temos o SEMA do Pará, as inscrições até dia 9 de fevereiro. E temos a Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, com inscrições até o dia 31. Banca Escolhida tem uma empresa organizando o concurso. Temos a Agricultura do Santa Catarina e Emater Distrito Federal. Desculpa, autorizado isso aí. Banca Escolhida não temos nenhum. Com comissão, temos o SAA de Mato Grosso do Sul. Temos algumas solicitações do Ministério da Economia, entre elas o Banco Central, a ANE, o NTT, a Unvisa, a ANA, a gente da PF. Todas elas e outras autorizações, aguardando aí quais vão ser os próximos passos deste novo governo. Acreditamos que vão melhorar os concursos, até porque tivemos poucos nos últimos anos, né? Que teremos mais, acho que desde o governo Dilma não tem muito concurso aí. E do Dilma 1 ainda, Dilma 2 também não teve muito, né? Então tem muito concurso represado na área do Administrativo, do Executivo Federal. Vamos pra área, começar com a área fiscal. Com o edital publicado, a gente tem a Controladoria do Distrito Federal, a Sebrasp, a Banca, e temos a CGM Rio de Janeiro, com inscrições até o dia 9 de fevereiro. Banca Escolhida, tem uma empresa organizando o concurso já, temos Cefaz, Mato Grosso, FGV, todas as FGV, né? TCE, São Paulo e ISS Rio de Janeiro. Comissão formada, grupo de pessoas organizando o concurso, temos ISS Fortaleza, CGM Fortaleza, Cefaz, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, CGE Roraima e Rio de Janeiro. Autorizados temos a Cefaz Rio de Janeiro, ISS São Paulo e ISS Goiânia. A queridinha de muitos, agora a área policial e militar. Com o edital publicado, a gente tem a perícia de Sergipe, inscrições a partir do dia 30, como a gente já falou, né? Bombeiros Rio de Janeiro, inscrições até o dia 12 de março, PM para a área de saúde de Minas Gerais, inscrições a partir do dia 20 de março, PM Rio Grande do Norte, inscrições até o dia 22 de fevereiro, PM Minas Gerais, inscrições até o dia 3 de maio, Escola de Aprendizos Marinheiros, inscrições até o dia 12 de fevereiro, e CFS, inscrições a partir do dia 23 de fevereiro. Banco Escolhida, empresa organizando o concurso, temos a Polícia Civil de Pernambuco, as PMs do Amapá, FGV, Rio Grande do Norte e BFC, Distrito Federal, AOCP, Santa Catarina, Sebrasp, Rio de Janeiro e Bade. Bombeiros do Amapá, FGV, do Piauí, Fuesp, Santa Catarina, Consulplan e Acre e BFC. Polícia Penal do Acre e BFC, Polícia Científica de Goiás e Hades e Polícia Científica do Paraná, AOCP. Com comissão formada, temos o IGP, Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina, Tocantins, Piauí, PM de Roraima, Polícia Penal de Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, São Paulo e Espírito Santo. Autorizados, temos a Polícia Civil de São Paulo e do Distrito Federal, a PM de Pernambuco e Rio de Janeiro. Além disso, temos a Polícia Penal do Ceará e a Politec de Pernambuco. Por fim, vamos para a área de tribunais. Tem algumas vagas para nível médio. Hoje em dia até nem está tendo tanto, saiu muita no ano passado, mas daqui a pouco começa a pipocar. Vamos começar com a área de educação. Com o banco escolhido, a gente tem a Seduc do Amapá, do Tocantins e do Rio Grande do Sul e comissão formada do Ceará. E agora sim para a área de tribunais, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias e etc. Edital publicado, como eu já falei, temos o Conselho Nacional do Ministério Público, tem vaga para nível superior. As inscrições são até o dia 17 de fevereiro. Começam dia 27 de março, o dia em janeiro. TRT para Juiz. A gente tem do Mato Grosso, do Maranhão, de Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Saiu muito. Temos o Ministério Público de Goiás para comarcas, para nível fundamental. Santa Catarina, nível superior. PGM de Ilha Solteira também. PGM de Orlândia, São Paulo. Temos a PGM de Niterói para Servidores, Rio de Janeiro. Os TJs de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo também, com edital publicado. Juiz do Trabalho e AGU. Quase todos esses são com nível superior, boa parte voltada para o pessoal que tem formação em direito. Se você ir no site próximosconcurso.com, você vai ver mais detalhes desses concursos. Banca escolhida. A gente tem a PGM de São Paulo, Ministério Público de Goiás e do Amazonas, todos eles com a Sebrasp, TST Juiz, FGV, TRF 3, Avonesp, TRF 1, FGV, TJ, Rio Grande do Norte, FGV, Ceará, Sebrasp, lembrando que o Ceará tem vaga para nível médio, Amapá, FGV, Amazonas para... FGV é para psicólogo assistente, ok? Amazonas para cartórios IESES, Maranhão para cartórios Consulplan. Defensoria Pública do Pará-Legale, de Rondônia, Sebrasp e do Rio Grande do Sul, com vaga para nível médio também, FGV. Comissão formada. Temos Defensoria Pública de Minas Gerais e os TJs de Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Mato Grosso e Pernambuco. Temos o TRF-6, que é Minas Gerais, Ministério Público do Amazonas e do Rio de Janeiro, PGE da Bahia, PGM São Paulo e PGM Natal, Rio Grande do Norte. Autorizados, a gente tem a PGE de Roraima, para Procurador, TRT do Distrito Federal e Tocantins, com vagas para nível médio superior, PGE Rio Grande do Norte, para Procurador, e TJ Amapá. E isso tudo, a gente tem o TSE e o TRE Unificado, que provavelmente vai ser um concursão, que teremos aí em 2023. Essas são as notícias de hoje, amanhã ou depois de amanhã. Eu geralmente estou conseguindo fazer só de dois em dois dias, mas estou sempre atualizado. Quando eu pulo um dia, eu volto nas notícias do dia anterior, para você se manter atualizado. Sucesso para você. O que precisar, é só chamar para ação.